Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Hoje, dia 28 de agosto de 2022, voltamos com Assassin's Creed e uma nova tier list, cara. Pois é, vocês gostaram muito da última que nós fizemos, né? Nós fizemos uma tier list de teste, na verdade, né? Quem não viu, clica aqui, o link é só você dar uma espiada lá. E graças aos pedidos de vocês, as ideias de vocês, a gente está voltando aqui com outra tier list de Assassin's Creed. Eu espero que vocês gostem, como também eu espero demais que vocês contribuam depois colocando a opinião de vocês, e se vocês concordam ou não com o que eu vou colocar aqui, tá bom? Peço por gentileza que já deixe o seu like, ele é muito importante para nós aqui no canal. Compartilhe o conteúdo com quem você acredita que possa gostar do tema, né? E se não for um inscrito, se inscreva, se já é inscrito e não recebe notificação. Links na descrição para grupos onde pessoalmente eu vou lá e aviso sobre tudo e assim você não perde nada, tá? Então vamos lá, pessoal. Aqui nós temos o seguinte. Três opções. Imprescindível. Importante jogar. Descartável. Bom, acho que com isso vocês já entendem o que eu quero dizer aqui, mas caso não, basicamente eu quero estar colocando aqui para vocês quais são os Assassins... Deixa eu aumentar um pouquinho a música aqui. Quais são os Assassins, né, que são realmente importantes para a lore e os que não são. Basicamente é isso, tá? Sim, eu vejo que durante as lives muita gente pergunta para mim coisa do tipo Pô, Calil, eu não joguei ainda, né? Os Assassins acompanham o seu trabalho há um tempo e tal. E eu gostaria de algumas dicas sobre quais games eu devo jogar, quais games eu posso pular, porque eu não tenho condição de comprar todos. Então eu queria comprar pelo menos os que são mais interessantes, né, para a lore, para que eu fique um pouco mais por dentro da franquia, né? Fora os livros, essas coisas, né? Porque a lore é uma bagunça, né? Mas enfim, vamos lá. Vamos começar aqui com Assassin's Creed, o primeiro jogo da série. Galera, esse primeiro jogo da série, não só o primeiro, mas como o Altair Chronicles e também o Bloodline, que são jogos do Altair, tá? Eu coloco eles como importante jogar. Vamos lá. Eles ficam aqui para mim como importante jogar. Eu sei que é no primeiro Assassins que a gente acaba por conhecer o personagem mais icônico e importante do dia moderno, talvez até hoje, né? Depois do Valhalla, enfim, né? O Desmond, eu sei. Só que a partir do 2, a gente tem um resuminho ali do que acontece. Então não necessariamente você precisa, você tem que jogar o primeiro. Primeiro, eu acho legal você jogar para você conhecer o Altair, conhecer o início da aventura ali do Desmond e tal, mas não é imprescindível, ok? Então é legal. Se você quiser jogar, sim, beleza. Então por isso eu coloco aqui em importante jogar, tudo bem? Mas não é algo obrigatório. Agora, o Assassin's Creed 2 eu acho imprescindível, porque ele já tem ali um resuminho do primeiro, né? Você pode começar a jogar por ele. E você conhece a história principal, o início da vida do protagonista, talvez aí o mais importante ou o mais icônico, sem sombra de dúvidas, da franquia inteira, né? Que é o Ezio Auditore. Então o 2 eu acho imprescindível, é o lugar onde você tem ali o primeiro contato real com os Isos ali, em holograma, falando com você. Porque no 1 até você não entende o que acontece, né? O 1 ainda é tudo aquilo meio escuro, você tem os sinais, mas não é explicado para você quem são, o que são, por quê, né? A partir do 2, isso começa a ser contado. Então, assim, jogue Assassin's Creed 2, sim. O Assassin's Creed 2 Discovery, ele é um jogo de Nintendo 3DS, eu coloco como descartável. Ele não agrega nada, beleza? Não agrega nada. Vocês podem dar uma pesquisada aí. Esse vídeo, galera, eu coloquei o OBS para gravar e estou mandando bala, porque daqui a pouquinho eu tenho um compromisso. Senão eu colocaria telas, né, dos joguinhos aqui e tal. Mas, como eu tenho que fazer esse vídeo rápido, dá uma olhada no Google, né, ou no YouTube mesmo aqui, Assassin's Creed 2 Discovery. Para a Nintendo DS, ele é bonitinho para caramba. Ele tem aí umas duas horas, duas horas e meia de duração ao todo, tá? Mas não é nada assim, ó, tão descartável para mim. Se você quiser jogar, tudo bem, mas não é algo necessário para você entender a lore da franquia. Assassin's Creed Brotherhood é imprescindível, porque continua a história do dia moderno ali do Desmond. Inclusive, o final é, putz, um dos finais mais doloridos, literalmente falando, um dos finais mais doloridos da franquia ali, por conta que, enfim, quem está ligado no finalzinho ali sabe do que eu estou falando. Lembrando que, embora continue a história do Ezio também, que é super legal, sempre vamos focar no dia moderno. Repito, Assassin's Creed é, você tem um problema no dia moderno, no presente, né? Vai no Animus e encontra no passado a resposta para voltar e resolver. Então, sempre é bom focar no dia presente, no dia moderno, tá? Nesse tipo de avaliação. Então, ok, Brotherhood continua ali, a história, ok. Revelations é imprescindível, puta merda, porque ele dá uma conclusão ultra fodida para a história do Ezio, coisa mais linda do mundo, como também continua a história do nosso amigão ali, o Desmond, né? Então, sim, Assassin's Creed Revelations é ótimo você jogar, porque ele também faz links com o primeiro game. Caso você não tenha jogado o primeiro game, mas tenha visto ali os resuminhos, né? De Assassin's Creed 2 e tal, pá. Tá suave, mano. Tá tranquilo, dá para jogar o Assassin's Creed Revelations de boa, tá? O Assassin's Creed 1, cara, se você entrar na internet, tem um milhão de vídeos que você pode ver um resuminho dele, que é menos tedioso, né? Você ver esse resuminho do que você jogar o game em si, que hoje é bem datado. Tomara que venha um remake aí. Assassin's Creed 3 é importantíssimo para o lore, é imprescindível de jogar. Você tem que jogar, não pela história do Connor em si, mas pela conclusão do primeiro arco do fim do mundo aí, né? O arco do Desmond, cara. É aqui que conclui tudo o que vem sendo contado desde o primeiro jogo. O final é surpreendente e embora de vida, né? Opiniões aí até hoje por conta do protagonista e tal. Cara, é fato que é um jogo pra lá de importante. Principalmente, como eu disse, tô repetindo várias vezes pra focar na sua cabeça mesmo, dia moderno. Jogue Assassin's Creed 3. Depois de Assassin's Creed 3, pessoal, a gente tem Liberation, que pra lore da franquia é descartável. Ele é um jogo legal, tudo. Meu, ainda preciso trazer aqui no canal, a gente nunca fez ele em live, né? Mas é descartável, beleza? Se você jogar ele ou não jogar, não vai agregar em nada, ok? Pra lore da franquia. Agora aqui a galera vai me matar, mano. Assassin's Creed Black Flag, galera. Eu adoro hoje em dia Assassin's Creed Black Flag. Tem sido o Assassin's que eu mais tenho jogado, tá? Mas pra lore da franquia, ele agrega. É isso que a gente tem que pensar, tá? Cara, a gente acaba conhecendo ali os sábios. A gente descobre o observatório. A gente descobre uma peça nova do Éden e tal. Mas se você deixar de jogar esse game, tanto faz como tanto fez? Eu sei que é um jogo maravilhoso, tudo bem? Mas, pra mim, eu fico entre importante jogar ou descartável. Eu fico mais pro descartável do que importante jogar. Eu tô tentando encontrar na minha cabeça pontos que façam eu colocar ele como importante, cara. Porque, assim, os sábios... Eu acho que por conta dos sábios, talvez, ele seja importante jogar. Não acho imprescindível, não. Tá? Não é imprescindível. Mas, ok. Você acaba conhecendo uma peça nova do Éden. Acaba descobrindo sobre os sábios que, se eu não tiver enganado, é a primeira vez que eles são bem abordados. Inclusive, a gente vê por duas vezes, né? A encarnação do Aita ali. Tanto no... Como é que fala, mano? No passado, né? Com aquele pirata lá e tal. Como também no presente, que é o cara do... O hacker lá que te ensina. Mas eu não sei, caras. Ó, eu... Puta, mano. Esse aqui eu super tô em dúvida. Porque, pra mim, eu deixaria ele no descartável fácil. Mas por conta do sábio. Só por conta do sábio, mano. Eu vou deixar aqui no importante jogar. Beleza? Só por causa disso. Rogue. Entre Rogue e Assassin's Creed Black Flag, O Rogue, pra mim, é o mais legal. É o que tem a história mais foda do universo mundo lindo. Mas... É uma história do passado, apenas. Que agrega alguma coisa. Ele é descartável. Ele é descartável, tá? Se você realmente... Calil, eu tenho pouca grana e eu preciso investir nos jogos que realmente vão agregar pra mim. Tal. Depois eu vou atrás dos outros. O Rogue, ele vai pro descartável. É o primeiro jogo, né? Que você joga contemplável. É muito legal. Mas não é algo imprescindível e nem assim importante e tal. É legal, tá? Mas... Ou nada mais que isso. Assassin's Creed dos Piratas. Descartável. Mobile. Descartável. Assassin's Creed Unity. Pra mim. Descartável. Tá? Você não vai... Ter um boom de lore na sua cara e tal. Jogando Assassin's Creed Unity. Pelo menos. Na minha opinião. É mais focado mesmo numa história de assassino. Pá. Inclusive. Na minha opinião. É um dos melhores games. Se não o melhor game de Assassin's Creed hoje em dia, né? Dos games antigos. Mas como a métrica que a gente tá utilizando aqui. Se é um game imprescindível pra sua lore ou não. Eu deixo no descartável. Assim como o Syndicate também. Galera. Cara. Me perdoem, tá? Esse... Esses assassins. Logo depois do 3. Caras. É... O dia moderno. As coisas mais importantes que acontecem no presente. No dia moderno. Tal. Estão em livros. E estão em HQ. Então, assim. Os jogos são legais? Pra caramba. Mas você vai se enriquecer mais com a lore da franquia. Não jogando esses games. E sim lendo os livros e HQs que se passam ali. Beleza? Assassin's Creed Chronicles. Assassin's Creed Chronicles. India, Rússia, China. Todos descartáveis. Você não tem a necessidade de jogá-los pra aprender alguma coisa. Os livros e as HQs que falam sobre esses personagens vão te enriquecer mais do que os próprios jogos. Infelizmente. Assassin's Creed Identity. De celular. Muito legal. Mas descartável. Assassin's Creed Origins. Imprescindível. Porque aqui começa um novo arco. Depois, desde o Assassin's Creed 3, a gente não tem um protagonista pro dia moderno, fixo e tal. E aqui a gente começa esse cara. Sem contar que Assassin's Creed Origins nos entrega o início da Irmandade. O próprio nome diz origem, né? Embora seja o game que eu mais gosto da franquia, ele não tá aqui no Imprescindível por causa disso. Mas sim porque realmente ele é importante pra lore. Você conhece o nascimento da Irmandade. Como ela começou. Quem começou com tudo isso. Como ela começou a se disseminar nas DLCs. Então sim. Assassin's Creed Origins é imprescindível. Como Assassin's Creed Odyssey também. É, o Odyssey é imprescindível, cara. Ele tem muita lore dentro da franquia. E não só no presente. Ele nos revela pela primeira vez muito, tipo, muito dos Isos nas DLCs. A história base desse jogo é bem mequetrefe. É bem novela mexicana, Maria do Bairro. Eu não gosto, mas as DLCs são importantíssimas. Numa delas a gente conhece Darius, que foi o cara que desenvolveu, que criou a lâmina oculta e usou pela primeira vez. Depois nós temos um banho de lore na segunda DLC, onde a gente descobre muito sobre os Isos. E entende o porquê tanta firula foi colocada no jogo base, do qual a gente não entendia o porquê estavam ali, né? Muito bom, Odyssey, você tem que jogar. Encontramos ali, Odyssey, Berg, é bom, tá? É bom. Valhalla, imprescindível, sem sombra de dúvidas. Porque, da mesma forma como o Odyssey, ele explora muito dos Isos. Mas, pra mim, a maior importância dele não é essa. A maior importância, pra mim, do Valhalla é definitivamente o dia moderno. O dia moderno de Valhalla é, desde Assassin's Creed 3, tá? É o dia moderno que mais te deixa no hype, no up, principalmente no final do game. Abrindo N possibilidades que agora te deixa instigado a continuar jogando a franquia pra entender o que vai acontecer no dia moderno dos próximos jogos. Valhalla é imprescindível. Rebellion. Rebellion é descartável, que é um jogo de celular também. E o filme, ele também é descartável, tá? Ele se passa ali, entre o Unity e ali, o Projeto Fênix, aquelas coisas ali. Mas não agrega... não agrega, tá? Traz um novo protagonista canônico pra franquia e tal. Mas... é isso. Galera... Ai, cara, eu tô louco pra saber a opinião de vocês. Sério mesmo. Ó, imprescindível, então, jogos que você precisa jogar pra entender Assassin's Creed, pelo menos dos disponíveis, é o Assassin's Creed 2, Brotherhood, Revelations e 3. Aí acaba a saga Ezio, você entende sobre Altair também, mesmo não tendo jogado o primeiro game. Acontece o final de um arco. E um novo arco importante se inicia ali em Origins. A gente tem mais dele em Odyssey e meio que se encerra em Valhalla, não sei. A gente vai ter que ver o próximo jogo pra ver se encerra mesmo, né? Acredito que sim. Depois nós temos aí, importante jogar, o primeiro game, as duas versões do primeiro game pra Nintendo DS e tal, pá, que conta mais da história do Altair em si, e Black Flag. E ainda tô em dúvida do Black Flag se tem que ficar aqui mesmo ou se é descartável, tá? E aí no descartável mesmo vai o Discovery, Liberation, Rogue, Piratas, Unity, Syndicate, os Chronicles, Identity, Rebellion e o Filme. Conta pra mim! Você tá de acordo com essa métrica de avaliação? Pra você, esses games que estão no descartável e no importante jogar entregam informações que valem a pena dentro da lore da franquia alguém conhecer, ou só com aqueles 6, 7 jogos ali é possível entender de Assassin's Creed. Galera, comenta aí, não tem a minha palavra como a última e como a verdade universal, porque não é, tá? Eu erro muito. E eu tô aqui pra pedir a opinião de vocês mesmo, eu quero saber o que vocês vão falar, beleza? Beijão pra vocês, sucesso, até a próxima, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!